Essa é a rua Conselheiro José de Castro. Essa outra é a rua Irmã Sibeli de Aquino Salles. As duas ficam no residencial Monte Pascoal e estão dando dor de cabeça para os moradores. As duas ruas eram as únicas asfaltadas aqui do bairro. Era tudo assim, ó, bem bonitinho, certinho. No mês de agosto, a prefeitura veio aqui, começou a abrir alguns buracos para instalar manilhas. Aí passou uma terra por cima e foi embora. No mês seguinte, todas as outras ruas que não tinham asfalto, estavam na terra, foram asfaltadas. E essas duas aqui ficaram para trás, ou seja, a situação se inverteu e os moradores estão pedindo ajuda. Tem também causado transtorno aqui porque os buracos ficam cada vez maiores, acabam com a suspensão dos carros, né, e causa risco até de acidente, porque muitos passam aqui na velocidade indevida, moto, né, e às vezes eu já vi várias vezes motos quase caírem aqui. Ela era asfaltada, né, não tinha esse tanto de terra que eles deixaram. Ela é uma linha de ônibus, é uma linha bem movimentada, é uma rua bem movimentada, como você pode ver. Os moradores contam que a poeira entra dentro de casa e deixa tudo sujo. Pior que isso, é a situação de quem tem problemas de saúde. Meu esposo tem problema respiratório e ele, desde que começou essa obra aqui, ele fica nos médicos, é aquela situação difícil. E aí ele tem que trabalhar com a saúde debilitada devido a essa situação. Aí, olha só, tá vendo? E os carros não tem aquela, os motores às vezes não tem aquela consciência de passar devagar, né? A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços disse, por meio de nota, que até o final do mês vai voltar ao setor para terminar o serviço, ou seja, vai asfaltar as ruas que foram quebradas para a instalação das galerias pluviais. Disse também que em dezembro serão executados os serviços de bocas de lobo do setor. Nós vamos ficar cobrando, vamos se reunir mais gente, se não fizer, vamos cobrar mais vezes ainda, porque é um direito nosso.